Algumas igrejas evangélicas modernas pelo mundo estão utilizando a dança como uma forma de expressão artística ou de adoração. E com as marcantes coreografias na adoração, as dançarinas gospel têm atraído muitas pessoas para a igreja, embora também enfrentam críticas. O canal Fatos e Verdades já mostrou aqui no YouTube o nível de danças que algumas igrejas já tiveram em seus altares. Exploramos essa relação entre dança e religião, com um foco especial no uso de danças na igreja cristã, que com a inserção de coreografias estranhas, pode trazer impactos negativos e positivos. Não é de hoje que a sensualidade está ganhando espaço em muitos templos evangélicos pelo mundo afora, e já está tomando conta do Ministério de Danças. É extremamente absurdo ver a quantidade de mulheres que de fato dizem temer a Deus e realizam essas danças, coisas, digamos, bem imorais. E a atenção fica toda voltada a ela. Se para você pode ser impossível ter um negócio através da internet, você que fica aí orando para ser próspero, eu tenho uma solução e que vai resolver esse seu problema de falta de dinheiro. Isso mesmo. Essa é a oportunidade para você fazer uma renda extra trabalhando em casa, usando apenas o seu celular ou o seu computador. Vou deixar o contato do Douglas fixado no primeiro comentário. E você, ao entrar em contato com o Douglas, vai ganhar um mini curso gratuito que vai te mostrar todo o passo a passo de como tudo isso é possível, ok? Pois trata-se de trabalho sério e honesto. Se você quer trabalhar sem sair de casa e montar seu próprio negócio através da internet, essa é uma grande oportunidade. Aqui estão resultados de alunos que, após assistir o mini curso, se dedicou e hoje vivem só da internet. Aproveite hoje essa oportunidade porque o próximo pode ser você. O que vamos ver é algo, digamos, bizarro, que jamais imaginávamos que aconteceria em um ambiente religioso. Mas aconteceu no ano de 2023 numa igreja lá nos Estados Unidos. Esta que vemos é a First Brethren Church of New Paris. E é aqui que o altar dessa igreja virou um palco para a apresentação da dança de balé. Para muitos, a cena da jovem dançando balé no altar deu um tapa na cara da religiosidade e levou de maneira inovadora a dança de balé para o ambiente da igreja, mostrando que vale tudo para ganhar os jovens para Jesus. Sob a direção do pastor Jeff Estep, um show de dança litúrgica teve lugar em frente do altar da sua igreja, First Brethren Church of New Paris. Ele devia fazer uma pergunta para si pelo menos uma vez diante disso que permitiu fazer. Qual o propósito de dançar assim com essas roupas coladas ao corpo vai agradar a Deus? Fazer essas contorções ousadas vai edificar em que aqueles que assistem? E por que usar, se dessa a arte do balé, numa dança litúrgica sagrada? A instituição que aprova esse tipo de comportamento não anda lendo a Bíblia e a cada dia se coloca mais longe da fé e da moral religiosa. Ao ver a imagem, é evidente que a garota é uma dançarina profissional. Se vê aí nos seus movimentos a técnica de balé. O que ela está usando é um vestido de peça única e não um vestido e calcinha, ou seja, roupa apropriada que as dançarinas usam quando se apresentam. De fato, a garota é uma bela dançarina treinada e habilidosa. Mas esse cenário em particular, por se tratar de uma igreja, não era adequado para esses movimentos de dança e também esse traje inapropriado. E como já sabemos, a Bíblia diz que devemos nos vestir com modéstia. E acho que isso se aplica a qualquer situação, independentemente de se tratar de um ambiente religioso ou não. Parece ser comum mulheres que se dizem cheias de Deus, estar trajando roupas um tanto chamativas. O que mostramos aqui não se trata de exagero. Imagina um casal e a esposa vê seu marido passando todo o período do culto desnorteado. Por não conseguir prestar atenção em uma palavra sequer, por conta de um bumbum bem modelado em uma calça da pastora bem agarrada. Vai chegar um tempo que os homens precisarão permanecer de olhos fechados durante o culto, por conta dos decotes, calças agarradas e barriguinhas das meninas que cantam no louvor. Mas parece que isso é arte proposital da liderança da igreja, tanto que a dança sensual já tomou conta dos altares. Aí fazemos uma pergunta. Isso é mesmo culpa do tal espírito de Jezabel? Lembre-se que um homem acende apenas com o toque de um botão, os olhos. E não demora muito para que o pensamento pegue fogo. E se este homem não for tremendamente comprometido com Deus e com sua esposa, um incêndio pode se iniciar logo. Este incêndio se alastra lentamente, levando consigo a paz do seu casamento e um possível fim de uma família. A Jezabel do Antigo Testamento, quando Jeú veio da parte de Deus entrar em Jerusalém para destruí-la, ela pintou os olhos, os lábios e se vestiu e ficou no alto de uma janela aparecendo para Jeú, provavelmente na expectativa de conquistá-lo e cativá-lo com a sua beleza. Mas o Jeú não se impressionou com isso e mandou que ela fosse jogada lá de cima e ela morreu na queda. Então, a partir daí, o nome de Jezabel ficou associado a essas coisas. Uma mulher que procura conquistar as pessoas pela beleza sensual, que se exibe, que se veste de maneira provocativa. E esse espírito também está tocando naquilo que é mais sagrado para Deus, as crianças. Jesus, certa vez, disse que das tais é o reino de Deus. Deixem vir as crianças a mim, não os impeçam, porque deles é o reino de Deus. Não tem cabimento de algumas igrejas pelo mundo adotar o Ministério de Dança Infantil, mas de uma forma que expõe sensualidades. Há diversos registros de crianças dançando no altar da igreja com shortinhos e barriguinhas de fora. Mas qual o objetivo disso para quem assiste? Nesta igreja Filadélfia do Monte, o pastor resolveu sair do modo tradicional de louvor e pregação. E o culto ficou por conta desta dança, cujos trajes que essas meninas usam deixam uma indagação de que já se foi o tempo em que as meninas se vestiam bem para dançar na igreja, hoje estão se tornando cada vez mais imorais nos trajes e nos movimentos sensuais. Percebeu que as garotas parecem animadas com a coreografia ao executarem passos de dança exibindo seus corpos? Isso porque suas roupas tratam-se de shortinhos e blusinhas bem coladas ao corpo. E elas demonstram que realmente estão gostando do que faz. E para quem assiste a essa apresentação, seja um pai ou mãe, estão gostando do jeitinho delas? Seria normal os pais permitirem expor assim seus filhos mesmo por se tratar de uma dança na igreja? Por que os evangélicos adotaram a dança sensual? E o pior, com crianças? Está bem longe o verdadeiro propósito de cultuar ao Senhor. E isso se vê muito nos tempos de hoje. Sabemos que toda prática errada que se introduz na igreja com o objetivo de ganhar almas para Jesus e sendo contrária à Bíblia, apenas pode atrapalhar o avanço do Evangelho e trazer escândalos.